MÚSICA MÚSICA Ô Salete, então como esse aqui vai ser o segundo vídeo, vai ser separado outro, quem chegar nesse vídeo aqui não vai saber quem você é. Tá. Você é a Salete Villela. Maria Salete Villela Vitor de Araújo. E aí você vai ensinar pra nós hoje uma broinha que aprendeu com a tia, que aprendeu com a avó. Que aprendeu com a minha avó. E vou apresentar. Me fala o que vai nessa broa. O que vai nessa broa? Vai... Ô Cheque, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que olhar direto aqui ou eu olho normal? Você olha pra onde? Não, pro infinito é ruim, né? Olha pra mim ou pra cá. Tá, vou olhar pra você. É melhor pra mim. É pra você. É muito impessoal olhar pra lente. Se não fica assim, eu fico assim, eu fico me sentindo muito estranho. Eu concordo. Então a broinha fala o seguinte, ela vai banha de porco. Não é banha de porco caipira, né? Porque é tão difícil hoje em dia você conseguir comprar um pedaço de porco, daqueles porcos de roça mesmo, que não comem essas porcaria, que não tomam remédio. Banha de porco. Ovos, açúcar, pó royal, milharina e trigo. Ok. Mistura tudo, vai pro forno. Misturo, boto a primeira banha, o açúcar, o ovo. Até você conhecê. Bato bem, tá? Pra poder dissolver bem. Aí depois eu viro a milharina, mexo bem. A milharina você não deixa de molho antes pra ela hidratar? Não. Aí depois eu ponho a milharina, mexo bem ali, daí eu venho com o trigo, vou mexendo. Depois a hora que não dá pra mexer mais, ela vai com a mão. Ah, vai com a mão. Então ela é bem sequinha a massa. Ela fica firme. Tá mais pra massa de pão do que de bolo, então. É, não fica mole pra massa de bolo, não. Daí eu enrolo, faço as bolinhas e posto na forma. Que legal. Vamos começar, então? Vamos começar, então. Mãos à obra. Deixa eu pegar Irmãos à obra, né? Eu adoro ver Irmãos à obra. Olha a nossa poeira, que chique. Aqui, ó, tá vendo? Tem as banhas lá. Você cozinha com banha, normalmente? Cozinho. Eu só cozinho com banho. Se eu pudesse, na verdade, eu queria ter o meu porco, só que eu não ia matar, né? Isso que é o problema, eu não mato nem porco nem galinha. Ah, mas você pede pros outros, né? É, tem que pedir pros outros, porque eu tenho coragem. Você vai dar as quantidades também, não? Posso, dou sim. Aí você vê, mãe, eu tava pesquisando que milharina entra como farinha de milho, tipo de farinha de milho. Ah, é? É. Ó, Chico, então deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar os ovos. Já são três ovos, tá? Três ovinhos. Três ovos, Chico? Três ovos. Três ovos. Vai bater ou não vai botar os ingredientes? Não, vou botar os ingredientes. Porque eu ia comprar uma colher nova, porque a outra cachorrinha comeu e essa aqui tá feia. Mas vou ter que usar... Não, usa feia mesmo. Vou ter que usar feia mesmo. Porque eu gosto muito de usar colher de pau, mas a cachorrinha minha nojentinha pegou de cima da mesa a outra menor. Mas eu não acho nada feia essa colher, só ela tá meio rachadinha. É, mas eu vou comprar outra, porque... Mas isso, pra mim, roupa velha é que é legal, porque eu gosto das roupas batidas, assim, roupa... Eu prefiro ganhar roupa dos outros do que... Do que comprar. Do que comprar, porque até adaptar no meu corpo, demora. É? Ah, eu prefiro ganhar também, lógico. Ah, não, não. Eu posso até comprar roupa usada, mas... Ó, Chico, eu coloquei ali uma colher pouco, aí porque tem mais uma... Quatro de sopa, né? Ah, dá uma bastante. Mais, mais, mais até. Mais um pouquinho. Nossa senhora. É porque vai ser trigo, vai ser milharina, é bastante, né? Um quilo de trigo, meio quilo de milharina, dá um quilo e meio, entendeu? Tá. Então três ovos, acho que deu umas... Eu acho que deu o quê? Pior que... Cinco ou seis colheres de sopa. Eu falei que eu ia dar medida, ele não pesei, né? Não, mas dá umas seis colheres de sopa. É, eu acredito que dá. Seis colheres de sopa, vamos falar seis. Isso. Porque daí você vai botar também as farinhas em função do ponto, né? Então a gente vai saber também. Tem uma farinha assim. Ó, Chico, deixa eu falar um negócio aqui, tá vendo isso aqui? É docinho de banana sem açúcar, viu? Ah, você faz também? É que eu faço. É uma belezinha. Tem na minha lista lá dos produtores, se a pessoa pedir doce de abóbora, eu faço. Eu gosto, né, de fazer as coisas. Você tinha que morar na roça, mulher. É, eu tinha, né? Tinha. Você sabe onde eu arrumava um fazendeiro, hein? É. Ué. Ele já tá fazendo propaganda? Não, tô brincando. É. Eu gosto de fazer assim. Então, cheira a bola aí, ó. Olha o açúcar. Meio que vira açúcar. Ô, Fred, não querendo ser chato, vai entrar no vídeo se você ficar tocando a bola. Depois eu peço pra você fazer um poteado. Não, 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 não. Eu ia até achar bonito, mas vai atrapalhar um pouco. É, mas o Fredão é tão... É natural começar a tocar, né? Bom, aí você mistura o ovo, o açúcar e a banha. Se a pessoa não gostar de ficar fazendo isso... Vai ter que sujar a batedeira. Aí a pessoa... É, eu não tenho batedeira. Mas se a pessoa não gostar de fazer isso, pode derreter a banha. Mas eu acho que não fica legal derreter a banha, sei lá. Você não gosta de derreter a banha? Ah, eu não sei. Porque a minha tia ensinou assim. Ela macetava, eu não gosto. Porque no inverno deve ser meio difícil, né? Porque aí fica mais dura ainda, né? É, verdade. Pode ser. Mas também você pode deixar a banha fora da geladeira de um dia pro outro também, né? Também, né? É que eu não deixei, né? E antigamente, na roça, perto do fogão de lenha, era sempre quentinho, né? É. Era bom. Tá bom já, ó, Chico. Fica uns pelotinhos, mas como depois vai amassar com a mão, sabe? Aí não tem problema. Acaba com o calor da mão, derrete. Aí eu vou mexendo assim, vai derretendo. Milharina, o que que tem? É meio quilo, hein? É, meio quilo. Já vai o pacote todo. Vai o pacote todo. Agora, Chico, vai o... A farinha vai quanto? Um quilo? Eu vou colocar, é, vai, mas eu vou colocar um pouco. Jura? Juro. Mas, nossa... Bom, foi assim, então eu aprendi. Nossa, mas não parece que vai ficar isso aí, parece que vai ficar seco. Não, eu vou colocar leite. Ah, bom, então tem o leite. Deixa eu te falar uma coisa aí... Ai, droga, não ia falar, esqueci. Fermento, uma colher de sopa. Duas. Vou colocar duas, porque é bastante coisa. Você quer que cresça bastante. Porque senão ela fica dura. Você olha a data de validade do fermento sempre ou não? Pô, vou comprar outro dia, mas não olhei a data, deixa eu ver. É bom olhar sempre, né? Eu se perguntei de curiosidade. Validade do 17 de 5 de 21. Não tá longe, né? 20 de novembro de 2020 ainda. É ontem. Ai, Chico, daí eu vou pôr na mão. Agora você põe na mão. É, daqui a pouco eu pego o leite ali. E daí eu faço. Esse aqui, viu, pra quem mora na roça, que às vezes tem leite coalhado, eu geralmente faço leite coalhado. Ah, é, deve ficar interessante. É, porque o meu leite sempre, às vezes, coalhado, porque você sabe o leite da roça como é que é, né? Estraga muito fácil. Então, como eu compro o leite da roça, aí quando sobra e fica meio estragadinho, às vezes esquece de fora da geladeira, eu guardo, aí eu vou fazendo pão, faço bolo, faço bro, sabe? Eu não jogo fora não. Sim, leite guitarra sempre pode usar numa receita. Aí tem gente que fala, ai, mulher, vou usar leite azedo, mas não come queijo. O queijo não é coalhado? Ai, quer dizer, não sabe o que é o queijo. Ele não sabe, é verdade. É que, na verdade, o queijo você talha à força, né? Escuta, você não botou sal, né? Não, sal não. Nenhuma gota eu não gosto. Esse negócio aqui eu falo, ai, põe uma pitadinha de sal. Não, não, não é peixe. Você não é dessas? Não. Doce é doce, salgado é salgado? Salgado é salgado. Então você não gosta de uma banana na comida? Gosto, não. Não, aí é diferente, eu como banana com comida. Ah, mas é bem separado, né? É, mas eu não, tipo assim, a pessoa fala, põe uma pitada de açúcar no molho de tomate, por exemplo. Eu não põe, não. Aham. Pra quebrar a acidez, ó. Ah, não sei. Ó, esse leite aqui eu peguei ontem, não me espargou ainda não. Vai medir o leite, não? Não. Você quer que eu mese? Não. Você mede meio quilo de açúcar, mas não mede o resto? Não, porque o leite eu vou colocando, aí conforme vai precisando. Ah, é conforme vai precisando. Vou pôr numa vasilha. Não, não precisa medir, não. É conforme, então a gente pode falar. É conforme precisa pra dar o ponto, né? Vamos dizer o termo da voz. Conforme precisão... É. Precisão. Conforme precisão, acrescenta o leite. É. Porque eu já fiz, eu lembrei que eu ia falar aquela coisa, eu já fiz assim, com menos trigo, ela fica muito seca e quebrando. Ah, com menos trigo, claro, porque com o fubá quebra, é. É, hoje em dia tem muito negócio, tem gente que não gosta de comer trigo, né? Eu mesmo, se eu conseguir, só não comia mais trigo, mas fazia o que? Ó, mas o meu corpo... Não precisa não, Flete. Você sabe como que eu viro com o corpo? Com o corpo? É, eu viro com o corpo, exatamente o meu corpo. Eu vou fazer o que eu consigo fazer, que às vezes eu gludo aqui no dente, você sabe? Não, pode fazer, ué. É um saquinho, né? O que? Nós estamos fazendo pra não é? Eu sei como é. Porque daí eu ajeito com a mão, sabe? E eu fazendo, mas eu não vou fazer isso não, porque eu vou achar como ia por, mas não, mas só aqui na pontinha, que é. É por fora, né? É, por fora. Vai precisar mais? Olha só. Vai. Eu achei que não ia precisar. Aqui pela garrafa também vai dar pra ter uma base, que ela é 2 litros. Ah, isso aí deve ter um copo e meio, né? Aí você unta a assadeira? Não. O salete não? Ah, porque tem muita banha aí, né? Nem pra pão eu não unto. Nem pra pão você não unta? Não, não precisa. Mas o seu pão você coloca bastante banha também. Não, coloco pouco. Mas não precisa, Chico. O que eu preciso untar é bolo. Pão, broa, não gruda. Eu faço pão faz 40 anos e eu unto sempre. Não precisa? Não, né? Pode fazer sem untar, não. É mesmo, é bom saber disso. Bom, então o ponto, como é que a gente pode dizer qual é o ponto? Ah, ó, você pegou aqui, né? A minha mão já que tá... É mais mole do que pão e mais duro do que bolo, né? É. E você enrola com a mão cheia de coisa, né? Não, agora eu lavo a mão. Ah, você vai lavar a mão. Aí eu passo a linha na mão. Ah, tá. Tem um esquema aí. Mas você já tava conseguindo fazer sem lavar a mão, olha lá. É, dá, mas eu prefiro... Você vai lavar a mão, ok. E você faz com forno pré-aquecido? Como que é? Não. Outra coisa que eu não faço é acender forno antes, que eu acho que é só pra gastar gás, porque... Não precisa. Eu falei minha mãe outro dia. Ô, Salete, isso vai dar um monte de broa, né? Vou pegar a minha forminha aqui pra você ver. Deixa eu fazer um chute pra ver como tá. Olha se você tá... Deixa eu dar umas 60, mais ou menos. Nossa, eu ia falar menos. Eu ia falar 40. Não, dá umas 60. 60. Ah, porque ela cresce também, né? Um pouco. Aí o Fredão vai querer fazer um sacrifício de levar umas pra São Paulo, sabe? Ah, eu pensei que ele ia ajudar. Não, eu faço o dato, né? Ajudar a enrolar. Gente, olha o tamanho dessa forma! É, né? Muito caro, né? Eu vou usar manteiga pra pôr na mão, porque o meu óleo limpo acabou, porque eu fritei bolinho caipira com ele. Ok. Bom, então agora você passa um óleo, mas se você não tem óleo, vai passar manteiga, vai enrolar as broinhas. Olha. Mas não vai caber todas aí, vai? Cabe, eu faço caber. O quê? Eu faço, cara. 60? Aqui? É, eu põe certinho, bem enjeitadinho, cabem todas aqui. Ah, mãe, então elas ficam assim, igual sardinha na lata. Fica, mas como elas não crescem assim, exagerado, igual pão, fica bom. Cabe 60 broinhas aí, bicho. 60. Caramba. Eu tô ruim de conta, né? Porque eu ia falar uns 30 só. O Maria, as coisas de comer tá aqui na mesa, viu? É, então é, porque a gente imagina. Ô Maria, você tá com vergonha da câmera? Pode vir. É, eu quero gravar. É que ela é muito feia, tá vendo? Eu tô vendo. Mas eu não vou gravar lá, não quer? Não, pode gravar sim, imagina. Pode nada. É ela que tem que falar, não é você. Não, ela tá com vergonha, não vamos gravar. Aí quando você for fazer um vídeo, alguma coisa, você já tá conhecida. Pô, Chico, aqui como demora um pouquinho, se você quiser falar? Não, pode deixar, eu fico fazendo cena agora, né? Ah, tá. E aí, dá pra cimentar quente assim? Quente, daí eu tiro essa aqui, tá mais torradinho, porque daí ela não queima. Às vezes queima porque é de milharina, mas vamos cantar isso. Às vezes queima metade, não é o meu irmão? Queima metade, a outra metade salva. Mas então escolhe uma aí pra experimentar. Mas ela não tá queimada, não é? Não, mas pode ser queimada mesmo, eu não ligo não. Tá. Eu gosto. Chico. Vamos experimentar? Bom, depois de um monte de conversa, né? Vem cá, vem cá, apareceu gente aqui. Depois de um monte de conversa, história da assombração, música, um monte de coisa que eu não esperava, eu vim aqui pra experimentar essa broinha pra nós ver a receita. Chegou a hora de experimentar. Eu já experimentei ela fria, né? No café da manhã, mas eu acho que quentinha vai ter outro sabor. Vai, vai ter outro sabor. É completamente diferente. É bom que queima a língua e muda o sabor. E essa aí tá bom. Você quer experimentar? Não, tô brincando. Então, gente, ó. A gente ficou conversando tanto que esqueceu da hora. Mais ou menos 50 minutos, uma hora no forno, né? Que você nunca tinha calculado, mas acho que é o certo. Eu não calculei, eu vou olhando, né? Eu vou olhando. Então. Mas, ó, eu gosto de não estar queimadinho assim. Porque aí daí tem dois sabores. Tem o pretinho e tem o amarelinho. Ó, ficou muito legal. Eu gostei mais dessa do que da outra, né? É mesmo? Nossa. Muito boa. Desculpa aí, não tá tão bom o ângulo aqui. Eu não sou acostumado com essas coisas. Esquece. Se tá aparecendo a minha cara, tá bom. Não, tá aparecendo daí a hora que ela fala, eu vou um pouquinho pra cá. Isso, é. Gente, ó. Passam na sua casa, vocês vão adorar. É uma receita fácil. Não é tão rápida, né? Mas é fácil. Aí se quiser encomendar, né? Ah, é. Tem que ligar antes. Ficar demora um pouquinho. O número da Salete, se você mora aqui em São Francisco, o número vai dar aqui embaixo. Mas se você vem de fora, a Salete vende essa broinha todo sábado ali no, como é que chama aquele lugar? Antiga Fundaz. Na Antiga Fundaz, que é na entrada da cidade, logo depois do portal à esquerda. Todos os sábados pela manhã até uma hora, duas horas da tarde, o pessoal vai estar vendendo verduras orgânicas, vai estar vendendo artesanato e vai ter essa broinha. A broinha, rosca caseira. É, ela faz tanta coisa que eu esqueço. Fala aí. Nhoque, nhoque de vários sabores, quem quiser tem que encomendar. É do lado do antigo, é do lado do, como que é o nome lá, do postinho. Do lado da UPA. É, do lado do posto de saúde. Eu gosto onde que é a feirinha de sábado em São Francisco. É um detalhe que só tem um posto de saúde na cidade. É, não dá pra errar, né gente? É, o PS, o UPA que eles dizem. São Francisco é desse tamanho. É. Gente, obrigado Salete, obrigado a todo mundo, as meninas que estavam aqui, o Fred pela música. Até a próxima. Quem não? Eu vou comer sozinho aqui? É, como? Faça na sua casa, vocês vão gostar. Uau! Ai, é. Eu vou comer sozinho aqui. Eu vou comer sozinho aqui.